Eu nunca vi uma galinha que caça, mas, mano, tinha um aqui, ó, os bichos aqui passando, mano, e o Sheldon tava de zóio. Peraí, eles querem atacar o Sheldon ou o Sheldon quer atacar eles? Bom, eu sei que ninguém ataca ninguém, porque tem um vidro aqui tampando. Olha, não acontece nada. Doideira, hein, Sheldon? Aliás, Sheldon, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Sheldon, olha essa espada. Caraca, quem não tá ligado, Sheldon, ontem rolou a evolução. Eu juntei todas as espadas em uma só. E Sheldon, lembra que eu tava comentando pra você que tem umas coisinhas novas aí de segunda-feira, estampa nova no canal? Sheldon, chegou a hora. Bom dia, gente. Bom, ó, hoje começa, ó, 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 estampa nova. Essa estampa aqui, galera, eu e o eu de Dark Link, mano, a estampa de Amigos de Linken. Ela está disponível na loja aqui na descrição por tempo limitado. Funciona o seguinte, a gente vai ter 100 estampas dessa pra vender. Então, comprem o quanto antes, porque quando acabar essa 100, essa estampa vai sumir, tá bom? Então, apenas pros 100 primeiros, vamos estar pegando essa estampa aqui especial pro final aqui de Utopia, mano, pros capítulos mais importantes, pra comemorar essa série tão da hora e a junção desses dois personagens que vocês tanto tão amando e eu também, afinal, né? E lembra, só sem unidades. Então, sejam rápidos. Mano, Sheldon, muito bom, né? Enfim, peraí que eu vou pegar uma sementinha pra você, Sheldon. Eu gosto muito de ser, peraí. Pronto, Sheldon. Isso aqui é por você ser um dos melhores amigos do mundo, tá bom? Muito obrigado. Agora é o seguinte, essa semana se inicia o capítulo mais importante da minha série de Utopia. Então, peguem a pipoca e se preparem, que vai começar. Tá, estamos na perfeitura aqui. Nossa, isso aqui mudou, né? Bom, espero que o vovô esteja aqui. O que seria essa na minha prefeitura? O? Aqui, ó. Apu, você virou uma armadura? Eu virei uma armadura, LG. Ah, não, parece nova essa armadura. Ah, sabia. E aí, Apu, bom? Não, LG, na verdade não, mano. Eu tava preparando uma comida pra mim e eu fui utilizar o micro-ondas e reparei que tem alguma coisa estranha. Abre o micro-ondas pra mim, pra ver se eu não tô ficando louco. O micro-ondas? Apu, isso aqui é uma espingarda. Então, quem colocou uma espingarda no micro-ondas? Cara, aqui ficou bonita a decoração, né? Então, o que você acha, mano? O Jonathan e o Drew terminaram finalmente o serviço. Mas demorou, né? É, então, realmente, demorou. Apu, 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 na real, eu tenho uma coisa importante pra falar com você. O quê? A gente precisa ter uma reunião da Psy. Todo mundo que dá pra chamar, chama. Eu sei que o Night tá fora, não dá pra chamar ele, mas todos os outros membros, até se tiver alguém que eu não conheço, marca uma reunião pra daqui uma hora, caso de vida ou morte, tá bom? Era assim, do nada? Sim, importante. Tá, é... Mano, o pior é que eu não consigo encontrar o Pedrux. Ele tava pra me entregar uma... Um experimento, digamos assim. Bom, só falta o House, então? É, eu acho que sim. Tá, onde que é a sala de reunião? É... Oh, tava pronto pra reunião? Já tem prato e pizza? É, 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 claro. Oxe, eu ia fazer a reunião com vocês, então eu já ia chamar, sabe? Eu vou atrás do House, eu vou atrás do House. Ok, eu vou atrás do Pedrux enquanto isso. Tá, é, bom, a parte boa é que chamar o House é fácil, né? Então vamos chamar ele. Ah, o Pedrux não vai vir? Bom, aparentemente não, né? Eu não consegui falar com ele, e se tu não conseguiu, eu acho que não. Tá. E nem o Night, pelo visto, né? Ele saiu da cidade. Bom, eu queria começar essa reunião da Psy pra falar com vocês de uma coisa um pouco caótica. Ah, o que seria caótico? Vocês já ouviram vários discursos de várias pessoas da cidade dizendo que isso era um mundo fadado a problemas, a destruição, algumas pessoas falando que a gente tava sendo controlado, ou que isso aqui era um joguinho, ou qualquer coisa do tipo, né? Alguém já veio com algum papo desse pra vocês, não veio? Sim. Então, aí que entrou o problema. Eu vou explicar de uma forma resumida e clara pra vocês. Este mundo aqui não é um mundo real. É um mundo criado artificialmente por uma pessoa extremamente poderosa. Imagine o poder de nós três juntos. Joga no lixo. A gente não é nada perto dessa pessoa. Esse é o nível do problema. Não, como assim? Tipo, você tá dizendo que... Que loucura é essa cara? Que a gente vive, tipo, numa simulação? Exatamente. Mas como isso é possível, LG? Eu não sei tudo ainda. As informações que o Phantom passou vieram meio picadas. Mas é o seguinte, pelo que eu entendi, eu acredito que a gente é de outro local, e todos nós fomos trazidos pra esse local aqui simplesmente pra essa pessoa assistir a gente vivendo. Vocês já notaram que tem pessoas que são diferentes da gente, né? Sim. Ah, mas ninguém é igual ninguém. E assim, vocês já viajaram pra outra utopia, né? Ou vocês... Não. Sim. É. Existe realmente outro lugar, igualzinho esse aqui. Vocês perceberam que lá tinha a prefeitura, tinha o banco, tinha a loja da Poc, só as nossas coisas que não. E tem uma coisa que lá tinha em comum, o líder daquele mundo. Como líder? Aqui não tem nenhum líder. Eu acredito que o líder seja o gerente do Banco Luiz. Ele não parece ter poder nenhum pra fazer nada, não. Parece um cidadão comum. É, então, aquilo... Eu acho que ou era ele mesmo observando a gente, ou era só uma marionete dele. Eu não tenho certeza sobre isso também. Ah, ele já... Calma aí, calma aí, calma aí. Mas você tá fazendo uma acusação muito forte, mano. Como assim você acha que ele é líder de um mundo? Mano, você tem noção de que isso não faz muito sentido, né? Verdade, cara. Tá, eu vou revelar a verdade sobre mim, então, pra vocês. Eu não sou igual vocês. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho irmão e eu não tenho nenhuma família. Muito menos passado. Alguns de vocês não têm memória de quando veio pra cá. Eu não existe memória. Não tenho resquício do meu passado. Por causa que eu sou diferente de vocês. Eu fui criado artificialmente. Mas você é igualzinho ao LG que eu conheço, cara? Como assim, cara? É porque eu sou um LG. Um LG que talvez alguns de vocês já conheçam. É tipo os clones que o Pedro X tem no laboratório dele? Não, é diferente. Já ouviram falar do Frankenstein? É um humano criado com várias partes de outros humanos? Ah, sim. Eu sou isso. Eu sei, é difícil de acreditar. Mas eu tenho várias partes de outros LGJs. Inclusive do LGJ da outra utopia. Junto com isso tudo, eu consegui ter conexão com uma pessoa, que foi a pessoa que me criou, que é o Duke, e com outro LGJ. E eles sempre falaram pra eu buscar poder, força e tudo mais. E eu sempre fiz isso. E recentemente eles me revelaram que o único motivo de eu existir era pra destruição do Luiz. Eu não sabia se eu tava acreditando ou não, se eles estavam me manipulando ou não, até que aconteceu uma coisa ontem. O Phantom e o Tuguin foram fazer uma viagem antidimensional. O Tuguin ficou preso lá. O Phantom conseguiu voltar. E ele veio me contar toda essa mesma história que eu já sabia, mas eu nunca tinha contado pra ninguém. Digamos que a gente acredite nisso que você tá falando. Não que a gente tá duvidando, LG. Sim. Mas o que a gente poderia fazer pra ajudar, ou quem sabe parar, essa tal pessoa que é dona desse mundo? Bom, aí que tá o problema. Eu acho que a gente tem que matar ele. Mas não importa o que eu faça, eu não tô conseguindo ficar forte o suficiente. E eu vim aqui pedir uma ajuda. Cara, mas ele já te atacou? Como assim, LG, forte o suficiente? Tipo, a gente, nós três, eu tenho uma armadura muito forte. Você tem uma espada, o House também é cheio das armas. Não é simplesmente a gente ir lá e prender ele? Não funciona assim. Como que você vai prender alguém que criou essa dimensão? Ele não é igual a gente. Ele é um ser superior. E você quer derrotar esse ser superior? É isso? É, a gente não tem escolha. O Phantom deu uma sugestão que era a gente fazer uma portal gun e ficar mudando de dimensão em dimensão. Mas se ele conseguiu criar essa, ele consegue andar em dimensão também. E ele ia rastrear a gente em todo local. Ah, tá. Ok, 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 ok. Não, eu acredito. Eu acredito em você. E agora que você comentou sobre isso, eu acho que eu tive uma ideia. Bom, eu acho que a melhor coisa a se fazer agora é falar com o Will de Topcraft. Vamos ver se com essa espada ele já consegue me ajudar ao chegar a algum caminho para dominar o Red Licking ou sei lá. Eu contei para todo mundo, então eu não sei. Só espero que dê tudo certo, Sheldon. Bom, papai já volta, tá? Fica já já, Sheldon. Te amo. Bom, tudo dê certo. Tá, funcionou. Eu tô aqui. Onde ele tá? Ele tá aqui na praça? Não. Outro eu? Cá. Cadê você? Pera. Ele tá ali. Ei, ei. A gente precisa conversar. Eu consegui. Eu tô... Eu fiz a espada. Eu juntei todas as espadas. Eu tô mais forte. E... E agora? O que eu faço para pegar o Red Licking? Eu já te falei. Não é tão simples assim. O único jeito de conseguir o Red Licking é sua alma se ferindo. Ou você me libertando. Não, eu não vou te libertar. Tem que ter alguma outra maneira. E como eu posso ferir minha alma? Sem ter que ferir ninguém. O ataque do Luiz está cada vez mais próximo. Nós precisamos fazer algo. E você ainda não despertou o Red Licking. Eu sei que você já decidiu não libertar o meu poder. Então, vamos ter que dar um passo a mais. Como assim um passo a mais? Eu já sou praticamente mortal. Consegui juntar todas as espadas. O que falta para eu despertar o Red Licking? A única coisa que vai te ajudar com isso é a dor da morte. Algo que machuca sua alma. Porém, como você sabe, eu não sou o único que está postando todas as minhas fichas em você. Pera. Mais alguém para ajudar nisso ia ser bom. Quem é essa pessoa? O Duke. O problema é que ele quer que você me liberte. Ou ele vai fazer você despertar o Red Licking da pior maneira. Como assim? O que ele está pelejando? Me responda! É melhor você acordar. Talvez você consiga impedir o... Duke! Você está aí, Duke? Duke! Mano, cadê o Duke? Eu preciso impedir o que ele está tramando. Duke! Você está aí? Sheldon? Sheldon? E aí? Tchau, tchau.